Bora falar mais sobre oportunidades na entrevista do dia. Entrevista do dia. Ao vivo comigo, Rodolfo Caizar Manjalar, do diretor regional do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul. Bom dia, feliz 2024, Rodolfo. Tudo bem com você? Amém, Rodrigão. Bom dia. Não só ao Rodrigão e toda a equipe aqui da Rádio Cidade, mas a todos os ouvintes. É um grande prazer a gente estar retornando aqui para falar um pouquinho de oportunidade, para falar um pouquinho de qualificação profissional, falar do Senai. O ano 2024, começando aí, cheio de oportunidades. Isso que eu ia falar, o Senai voltou do recesso já. Nem parou. Não parou? Não, não parou. Então, pessoal, olha que boa notícia. A gente começa 2024 com 1.675 vagas para Mato Grosso do Sul sobre cursos técnicos. Perfeito, perfeitamente. Bom, a gente não parou, os alunos, sim, tem um recesso, tem umas férias sempre planejadas e a gente tem um crescimento, um fomento muito grande da indústria hoje no Estado, o que traz para nós uma necessidade de qualificar essa mão de obra. A gente chama a mão de obra do chão de fábrica, né? Que é a mão de obra mais nobre, a mais específica para que a gente possa ter tudo o que nós temos hoje aqui. Falávamos há pouco de culinária, né? Culinária. Então, para você ter o leite condensado, para ter a farinha de trigo, tem que passar por um processo industrial, não tenha dúvida. E aí nós precisamos de alguém lá no chão de fábrica para fazer isso para nós. Bom, lembrando, vamos pegar o exemplo do leite condensado, né? A gente tem a colheita ali, né? A lida, na verdade, do manejo no campo, o transporte, chega na fábrica, a industrialização e alguém vai fazer o leite condensado, o segundo passo é alguém vai embalar e fazer o alumínio ali também da latinha, né? Também, também. Tudo isso, né? Bom, são vários processos. A gente acaba dizendo no meio industrial que você vai agregando valor ao produto. É claro que ele vai ficando mais caro, quanto mais processado, mas isso é uma das estratégias, acho que também do governo do estado para tentar trazer essas indústrias para cá e fomentar ainda mais a mão de obra. Ou seja, não adianta só você vender o leite da vaca, vamos dar o exemplo do leite condensado, para que os estados vizinhos possam processar isso. Não, vamos tentar fazer essa, agregar valor a esse produto aqui no estado. A gente gera mais oportunidade de emprego, gera mais qualificação, gera mais economia, o dinheiro circula mais dentro do estado e assim a gente continua crescendo nessa velocidade de cruzeiro que estamos. Bom, são 1.675 vagas, Rodolfo. Em quais áreas? Quais os cursos mais procurados? E qual que é o gargalo de Mato Grosso do Sul para ter o curso ali para se qualificar? Você sabe que eu recebi aqui o diretor da FUNSAT ontem e na semana passada eu falei muito sobre qualificação. Emprego está tendo. O que está faltando? Mão de obra qualificada. Não dá tempo ensinar ali no chão de fábrica a pessoa inexperiente, né? Exato, exatamente. Bom, a gente tem alguns exemplos aqui. Dentre os cursos mais procurados, eu trouxe a minha listinha aqui. Técnico e eletrotécnica, em segurança do trabalho, manutenção automotiva, técnico e mecânico, técnico em química e técnico em celulose e papel. Eu queria puxar esse último técnico de celulose e papel. Hoje eu trouxe também, falando de FUNSAT, falando de FUNTRAB, nós trouxemos 36 oportunidades de vagas para técnicos, que são aquelas pessoas que estão quase desesperadas, as indústrias querendo esses técnicos trabalhar. E estão dando prioridade às pessoas do Mato Grosso do Sul. Porque eles podem buscar nos nossos estados vizinhos aqui, sem problema nenhum, mas eles estão dando oportunidade. Quando a gente fala de técnico de celulose e papel, você comentou há pouco que tem o manejo do campo. Então, para você fazer, por exemplo, a celulose, você precisa plantar o eucalipto, você precisa cuidar, precisa zelar por ele durante um certo período e depois fazer a colheita. Todas essas são operações nas quais o Senai participa. Quando você vai colher o eucalipto, aquelas máquinas fora de estrada, aqueles equipamentos, o pessoal da celulose chama de forwarder, de harvest, que são as máquinas que colhem e depois transportam. Os jovens hoje que têm habilidade com joystick, habilidade com controles de videogame, eles têm muito mais praticidade de entrar naqueles equipamentos e conseguir fazer o trabalho que uma pessoa como nós, de mais idade, tínhamos com a experiência do tempo. Ou seja, o pessoal está se equiparando a esse tipo de desenvolvimento para que a gente possa também manter essa produção. O que falta? Falta vontade. Aí eu vou atiçar um pouquinho os nossos jovens, jovens jovens ou jovens há mais tempo como nós, e atiçar essa equipe aí para a gente poder voltar a trabalhar. Quando a gente voltar a estudar, inclusive, quando a gente fala de jovens há mais tempo, não tem limite de idade. De 30, 40, 50, 60, 70 anos, tem oportunidade de emprego no Estado, sim. Você sabe que eu ouvi um comentário numa roda de tereré entre amigos, viu, Rodolfo? Que era o seguinte, falando assim, ó, vamos pegar ali o polo da região leste, né? A gente tem Ribas do Rio Paro, tem Água Clara, que tem ali a Três Lagoas, né? Que se destacam muito na celulose. Falaram o seguinte, todo mundo que tinha uma profissão fixa em Campo Grande, por exemplo, está indo para lá por conta da remuneração. Certo. A remuneração não é boa, é excelente. É excelente. É excelente. E é três, quatro, cinco vezes maior do que elas recebiam aqui na capital. Fantástico. Então, ou seja, o setor industrial, ele emprega, tem mão de obra ali se qualificando, tem o Senai dando de mãos dadas, andando de mãos dadas, falando, ó, pessoal, vamos lá, a oportunidade aqui. O que está faltando? O pessoal ir até lá. Exato. Você falou de remuneração, Rodrigão. Eu trouxe um dado aqui também, o salário médio do técnico aqui no Estado, para quem está começando, me formei, se formou no Senai, quase 90% das pessoas já saem empregadas. Porque não tem mão de obra qualificada, Senai, eles enxergam no Senai e vai lá, pá, pega a pessoa. Exatamente. O salário mínimo para um curso de técnico, aproximadamente R$ 4 mil. Essas vagas de emprego que eu citei há pouco aqui, dessas 36, a gente permeia entre R$ 6.500 e R$ 12.700 de salário. Existem salários melhores que esse? Sim, existem. Mas esses são aí mais difíceis também, você tem um pouco mais de experiência e vivência já com esse trabalho técnico, especificamente. Mas, de fato, não é um salário ruim. Não, não. Gabriel, R$ 6.500 é um salário ruim, Gabriel? Não, é um salário muito bom. Muito bom. Eu quero, viu, Rodrigo? É, então se inscreve no Senai. Bora fazer curso no Senai, Gabriel. Não rola aqui no Norte de Cidade. Agora, Rodolfo, como que faz para eu me inscrever? É pago esses cursos? Como que funciona esse trâmite aí? Legal. O Senai tem cursos pagos e cursos gratuitos. 70% aproximadamente dos cursos que são fomentados pelo Senai, no Brasil, não só aqui no Mato Grosso do Sul, 70% são gratuitos. Aqueles que são pagos, são pagos numa condição um pouco mais acessível a qualquer faixa da população. Então, a gente tem condição. E se a gente sempre tem uma conversa, se a gente tem sim que permear um curso pago para quitar algum tipo de parcela lá do Senai, a gente sempre negocia para tentar trazer, o nosso fomento é trazer o aluno para dentro. Para a gente poder se inscrever, nós podemos entrar no site www.meufuturoagora.com.br ou falar no WhatsApp pelo 99263-9000. Então, vamos só repetir o site, meufuturoagora.com.br, meufuturoagora.com.br ou pelo WhatsApp, nesse momento, online 99263-9000. São cursos que duram quanto tempo, mais ou menos? Cursos técnicos são de dois anos de duração, certo? Agora, nós temos dentro do Senai cursos de iniciação profissional, cursos de qualificação, porque você, às vezes, que já é técnico e quer se lapidar com uma tecnologia nova, que existe dentro do Senai e existe na indústria, ele pode fazer cursos de dois ou três meses, alguma qualificação mais específica. Tem uma variedade de cursos, Senai tem mais de 1.800 cursos para oferecer. 1.800? Me lembro uma vez que nós viemos aqui, acho que é uma das primeiras entrevistas que eu vim aqui, na Rádio Cidade, você me perguntou de um curso diferente, em Nova Andradina, alguém pediu um curso de passadeira, de roupa. Passadeira, lembro. Certo, e a gente tem um curso de passadeira, de roupa também, e hoje tem até em EAD, como pode, né? Tem curso de fritar bolinho de chuva? Ainda não, mas... Tem um curso de como fazer a frigideira para fritar, né? Exato. A frigideira para fritar, Agora, Rodolfo, uma coisa interessante. Na graduação, quando a gente faz uma faculdade, pedem estágio para a gente. Quando é um curso técnico, tem o estágio também? Porque eu sei que vocês têm prédios que a gente coloca a teoria na prática. Eu fui no Polo, onde tem um curso de marcenaria. Isso, na Escola da Construção. Exatamente, que aí você fica na sala de aula, e depois tem aulas práticas. É como se fosse um estágio, você vai lá numa marcenaria mesmo. O Senai já é na prática. Ele aprende a teoria mínima para ele poder avançar como se fosse um chão de fábrica da indústria. Existe também uma modalidade, mas aí é para as indústrias e para o comércio, enfim, que é cota via governo federal, que você precisa colocar os jovens aprendizes. Também os jovens aprendizes podem fazer o curso no Senai, por exemplo, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta ele vai fazer o estágio e vai trabalhar na indústria. Mas o Senai, quando a gente fala desses cursos tecnológicos, esses cursos de graduação, cursos técnicos, a gente faz na prática teoria, e depois ele vai, por exemplo, lá na Escola da Construção, para a área de marcenaria, para fazer os seus móveis, para fazer a sua tábua de carne, para fazer a sua estrutura, e aprender na prática como é que deve acontecer na indústria. Bom, cada região tem um perfil econômico diferente de Mato Grosso do Sul. O Senai atende concursos para cada região? 100%, Rodrigão. Então, isso é uma outra grande diretriz do nosso presidente Sérgio, onde a gente atende, mesmo quando a gente não tem unidade física, uma escola lá. Você tem a região de Corumbá, que tem uma área de mineração muito forte, a região de Dourados, que tem a área de alimentos muito forte, a nossa área aqui, metal mecânica, em Campo Grande, Costa Leste, que tem a área de química, celulose e papel muito forte. A gente consegue, onde não temos as nossas unidades físicas, levar estrutura como containers, como carretas, para aplicar esses cursos também. Esses containers não são os containers de guardar mantimento, não, são containers exatamente estruturados para receber um laboratório, uma sala de aula, climatizados, com carteiras e cadeiras confortáveis, para que o aluno possa se sentir como se estivesse dentro de uma escola. Só que ele já está mais prático, ele está, às vezes, os containers ou as carretas são colocados no meio de uma floresta, no plantio, na coleta de eucalipto, por exemplo. Certo? Então, ele já está, na prática, sentindo aquele sol também, às vezes, quando ele está fora do container, para ver o que vai enfrentar quando começar a trabalhar. Bom, vamos repetir, então, as vagas disponíveis, os cursos mais procurados. E como que quem está nos ouvindo agora pode acessar meufuturoagora.com.br. Vamos reforçar os cursos mais procurados. Legal. Técnico em eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho, técnico em manutenção automotiva, técnico mecânico, técnico em automação industrial. Esse está muito fomentado também, você mexe com a parte de robótica e toda a estrutura. Técnico em química e técnico em celulose e papel. Esses são os mais procurados na rede Senai de Ensino aqui no Mato Grosso do Sul. As vagas disponíveis, técnicos, segurança do trabalho são sete vagas, eletrotécnico são seis vagas, técnico químico são duas vagas, técnico mecânico são três vagas, e tem um auxiliar de mecânico automotivo também, para 13 vagas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E não está tendo mecânico por aí, viu, pessoal? Não está tendo. Quem tem oficina mecânica sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. As grandes empresas também. E quem tem grandes indústrias e grandes empresas, a frota, a manutenção acontece dentro do pátio. Eles montam o espaço de mecânica, de oficina, dentro do próprio pátio, por conta de custos. E quem tem um curso técnico, ou quem tem qualificação e know-how para fazer, se destaca no mercado de trabalho. Acesse o site www.meufuturagora.com.br www.meufuturagora.com.br 99263-9000 99263-9000 Esses cursos são pagos ou são de graça? Parte deles pagos e parte de graça, esses cursos aqui. Mas conversa com a nossa equipe do Senai, que não tenha dúvida que ele não vai sair de lá feliz, ou com um emprego muito bom, ou com um curso gratuito, ou com um curso que possa ser acessível ao pagamento dele. A partir de quantos anos? Posso me escrever? Pode escrever a partir de... Você tem que ter o ensino médio completo para você se inscrever nos cursos técnicos. Mas o Senai para os cursos de qualificação, iniciação profissional, a partir de 14 anos. Pessoal, falou comigo aqui o diretor regional do Senai. Ó, oportunidade batendo na sua porta, chegando até você, basta você mandar teu WhatsApp agora para o 99263-9000. Rodolfo Caisar Mangialardo, diretor regional do Senai. Feliz 2024 e que mais cursos surjam, mais vagas surjam para a indústria, para a gente trabalhar, tá bom? E ganhar muito bem, por sinal. Não tenha dúvida. O Estado está pujante, a gente está colhendo esses frutos. A gente vê como a população que está, ou não se qualificando, mas conquistando uma nova oportunidade de trabalho. Obrigado mais uma vez, Rodrigão, para a gente poder falar um pouquinho do Senai aqui. Boa sorte a todos nós nesse ano de 2024 e que a gente possa ter algumas histórias aqui de pessoas que ouviram as entrevistas, que fizeram os cursos e que mudaram a sua vida aí, recebendo mais e conquistando valores também. Ó, Pedro está perguntando o curso, o custo do curso do técnico de segurança. Ô, Pedro, acessa agora. Vai lá, Pedro. meufuturagora.com.br meufuturagora.com.br Tá bom? Tá bom?